Música Aqui estamos nós mais uma vez O grande evento da Playball Playball com os jogadores da Playball Seniors Com o bate-bola Há mais um dos eventos O primeiro aconteceu na Playball da Pompeia O segundo aconteceu em São Caetano E o terceiro é hoje Aqui na unidade do Seasa Vamos pegar um craque do presente aí Mas não é no futebol, é no basquete Ele quer homenagear o Fernando Batista Que está aí no churras Para quem não sabe o Fernando Batista vai jogar na Universidade de Duc Ou Duc nos Estados Unidos Chega aí Fernando E você se despedindo do Brasil vai lá representar a gente bem Vai lá, a palavra é tua Vamos tentar fazer Uma Olimpíada melhor né Tóquio 2020 Futebol não é exatamente minha área Mas pelo menos NBA aí vai dar para a gente representar alguma coisa E agradeço o pessoal aí, um abraço para todo mundo Boa festa de fim de ano Obrigado mais uma vez Birubiru pela presença E agora a palavra é sua É só você que fala Manda a bola Não, não, boa noite a todos aí É um prazer estar aqui E mais uma vez né Tamo junto aí de novo Tá bom? Valeu galera Um abraço para vocês Ronaldo goleiraço do Corinthians Fluminense Já falou E ele também é o nosso parceiro O Ronaldo, para quem não sabe É o embaixador da Playball Nesse projeto aqui Eu não vou falar mais nada É ele que tem que falar Vamos lá Pessoal, uma salva de palmas aí para o Ronaldo Vamos aí Boa noite a todos Vai Corinthians E a verdade é que a ideia é essa De a gente se confraternizar Nós passamos por uma tragédia violenta este ano No futebol Onde perdemos amigos Parentes E o momento também da Playball É levar a alegria Levar o ídolo junto também Dos seus fãs E a ideia está sendo baseada em cima disso De carinho, de amor, de família Por isso que a Playball hoje é uma família E ter todos vocês aqui hoje junto com a gente Brincando, fazendo futebol A gente fica muito feliz com isso Mas nunca esquecendo da educação Da família E do carinho né Acho que nós estamos chegando próximo do Natal E muita gente vai estar próximo dos seus familiares E outros não Então nós temos que trazer para vocês a alegria E a felicidade de jogar futebol Então aqui também está o Vampeta, o Biro Para dar sequência a esse trabalho feito pela Playball Está de parabéns ao seu Marcos Todos eles aí Independente do time, da cor Acho que ficou provado que o carinho Tem que estar em primeiro lugar ao próximo Então um beijo a todos vocês Nós vamos tirar foto com todo mundo Estamos aqui para fazer uma festa bonita aí com vocês Tá bom? Um abraço Vai Curitia! Boa noite a todos Fazendo julho as palavras do Ronaldo A gente vê aí Esse clima de final de ano De confraternização entre as pessoas Empresas Enfim, família, tudo E a gente está aqui para proporcionar um pouco de alegria Jogar junto Eu queria só desejar Agradecer ao Playball pelo convite Estou ao lado dos amigos E desejar um Feliz Natal Um próximo ano novo para todo mundo Boa noite a todos É uma satisfação imensa estar aqui com jogadores ilustres Daqui a pouco eles vão estar no museu Com Bampetta, Birubira e Ronaldo A gente veio aqui para jogar E jogar sério Então a gente vai Já ia aqui para buscar os três pontos Tá bom? Mais uma vez É um prazer te ver aqui Obrigado pela presença Novamente Eu sei que você e seu irmão Vão estar presentes Para dar aquele show de bola Agora Diga aí a palavra sua Vamos lá É um prazer todo meu Já é a terceira vez Como você bem disse A última vez foi lá no Playball de São Caetano E nós conseguimos vencer lá Um time muito forte E hoje mais um desafio aqui Vamos procurar Sempre dar o nosso melhor aí E alegrar o torcedor É isso aí Eu tive a chance de ver ele duas vezes Nos dois últimos jogos Prestem muita atenção Ele joga três tempos da frente de todo mundo Miller está mostrando que o tempo não passou para ele Joga muito Miller, obrigado pela presença Pessoal, aproveite Daniel O que você acha desse trabalho que a Playball está fazendo com os clientes Eu queria ser cliente no teu lugar Posso? Pode O trabalho é show de bola Acho que é a iniciativa A organização que eles estão fazendo Já vi outros lugares que eles fizeram também Muito bacana Está muito legal mesmo Nós temos aqui também o Dagoberto O goleiraço Foi profissional também Ele está com a gente pela segunda vez Vocês vão ver também Que o Dagoberto Para ele também os anos não passaram Pega muito Dagoberto É um prazer enorme ter você de novo aqui Obrigado pelo seu apoio E também pela sua presença Manda o seu recado aí para a turminha Eu que agradeço É um prazer participar desses eventos da Playball Espero que o pessoal se divirta E goste da exibição dos meninos É isso aí, gostei dos meninos Parabéns Obrigado, Dagoberto Mais uma vez Para quem não conhece O Dungão aqui Ele é irmão do Miller Jogou também no futebol É o Miller que é irmão dele Está certo E temos aqui o Aguinaldo O Aguinaldo, para quem não sabe Ele é o grande responsável Por juntar esse bando de loucos aqui Aguinaldo, muito prazer de ter você de novo aqui Obrigado de novo pela sua parceria É um prazer o time ser no Playball Estar aqui participando mais uma vez De um evento E vamos encerrar com chave de ouro É isso aí, obrigado E o Viola Olha o Viola aí, Viola Quem disse que ele não vem Viola, seja bem-vindo Viola dispensa a apresentação Viola Dá um recadinho Dá um recadinho para esse bando de loucos aqui Primeiramente, boa noite, né? Hoje eu tenho certeza que vai ser mais uma vitória, né? Então vamos para o choque aí Ele continua cheio de marra Esse é o Viola Aqui o Marcos junto com o Jonathan Os dois posicionados, autoriza a bola Está rolando Aqui vem por todo o domingo Aqui o nosso grande João Lê Vira para o nosso Alessandro Páscoa Atenção, olha, bora para o gol Olha no gol, olha no gol Felipe Gol Gol Domina, atrapalha a tensão Vem dominando Para o gol direto Golazo E aí Vamos lá. Atenção, olha de cabeça pintor da defesa do vago aberto! Atenção, olha de cabeça pintor da defesa do vago aberto! Atenção, olha de cabeça pintor da defesa do vago aberto! Atenção, olha de cabeça pintor da defesa do vago aberto! Olha de cabeça pintor da defesa do vago aberto! Gol! 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 Ronaldo, a gente lamenta muito aí o seu estiramento, torcendo para que você se recupere rápido. Eu sei que você vai ser um garotão, você vai se recuperar rapidinho até o próximo jogo, dia 12 de janeiro, é isso aí? Não, eu estarei recuperado, com esse frio, eu acho que eu não aqueci direito e deu um estiramento aqui, um puxão forte na coxa, e a gente tem que deixar, a gente já não tem mais idade para continuar, agora a gente vai fazer um tratamento legalzinho para estar bom já na próxima. É isso aí, a gente torce pela sua recuperação rapidinho, é isso aí. Chega aí, Rinaldo, só para dar um bate-papo final, você que eu sempre falo é o responsável por juntar essa galera toda, barbarizaram nesse segundo jogo, e você e Viola, domínio total na zaga, não deu para ninguém, né? Ah, é especial estar com esses jogadores aqui, né? A gente fala do ex, mas sempre vai ser jogadores, né? E jogadores com talento, com qualidade, você vê que a gente vem aqui para apresentar o futebol arte, o futebol bonito, você vê Mille, Vampeta, Amaral, Viola, Birubiru, eu e Ronaldo Giovanelli, nosso atacante, né? Revelação, daí saindo do gol e sendo atacante, três gols, se machucou, senão ia ter mais. É isso aí, grande partida, obrigado mais uma vez. E agradecer aí a Playball Márcio Sênior aí, que está dando essa oportunidade para os ex-atletas estar participando desse evento maravilhoso. Obrigado. Legal, parabéns a vocês todos aí, realmente o jogão Birubiru, o nosso grande Birubiru figuraça. O que você falou mal do juízo, o que houve aí? O joelho, pô, sacanagem, né? Os caras pegando, chutando, dando tornozelo, não deu nada. Nem amarelo ele tinha, nem tirou o amarelo, nada no bolso dele, nada. Estava mais falando, eu estou brincando, foi legal o jogo aí, é legal mais uma vez aqui a gente junto com essa galera aí. Espero que no ano que vem a gente esteja junto novamente aí, mas valeu, um abraço. O outro, obrigado, sempre juntos aí. Viola, chega a Viola, você junto com o Aguinaldo, barbarizaram. Você está correndo, feito um moleque, dá gosto de ver. Parabéns aí pelo que você jogou, não só nesse último jogo, no outro também. E obrigado pela parceria mais uma vez aí. O que engrandece somos nós, né? Eu acho que uma festa sempre bonita como essa. É uma honra estar aqui outra vez. E a minha vontade era jogar na frente, né? Mas como nós temos o Miller, temos o Ronaldo que gosta de fazer gols, o Vampeta ali no meio, sempre ajeitando. Eu fico um pouquinho ali atrás tentando tirar algumas bolas e até consigo, né? Mas eu e o Aguinaldo estão de parabéns ali na zaga, ali a gente sempre procura fazer uma zaga bem postada para não levar gols. Levamos alguns gols hoje, mas falta de atenção, até mesmo do meio para frente, mas o que vale é a vitória. É isso aí, Viola. Mais uma vez, obrigado por essa parceria. A gente espera contar com você também no dia 12 de janeiro, lá na EAMELO, na Playball, né? Não tem problema. Estou chegando de Salvador, direto lá para a EAMELO. Legal, só tiro confete. Obrigado. Boas festas a gente se encontrar. E aqui o Amaral, correndo que nem um moleque, brigando que nem um moleque no bom sentido. Amaral, parabéns de novo por você estar aqui proporcionando tudo isso para a gente. Parabéns e obrigado pela sua presença mais uma vez aí, tá bom? Eu que agradeço, né? Agradeço. Essa é a terceira vez, né? Espero que seja a quarta, depois a quinta, sexta. A gente fica feliz, né? De vir aqui brincar, compartilhar esse momento maravilhoso. Parabéns a vocês, né? Por esse evento maravilhoso. E ano que vem, que Deus quiser, tem mais. Legal, obrigado. A gente vai estar juntos sempre aí, não vai ser só por aí também, não. A gente deseja aí boas festas, um Feliz Natal, boa passagem de ano. E 2017, estamos juntos de novo, hein? Verdade, esse é um ano de bastante vitória para nossas vidas. É isso aí, obrigado, Amaral. Vai com Deus. O grande craque aí do passado, do presente, que jogou também no São Paulo, nos tempos áureos do São Paulo. Milha, lembrando aqui que dia 12 de janeiro, a gente tem encontro marcado na Playball a Inhaia Mello para esse show de bola de vocês. Milha, mais uma vez, obrigado. E um prazer enorme estar com vocês aqui. Vai lá. É um prazer todo meu jogar com meus companheiros aí, Vampeta, Viola, o Guina, o Amaral, enfim, o Ronaldo, o Giovanelli. Todos os jogadores que fizeram história nos seus clubes, né? E é sempre importante revê-los e matar um pouco a saudade da bola aí. E jogar no Playball está sendo muito prazeroso. E lembrando, né? Dia 12 de janeiro de 2017, estaremos lá no Playball da Inhaia Mello, a Vila Prudente ali. Outro grande evento e tenho certeza que todos nós estamos felizes em estar participando desse evento. E o Playball aí sempre prestigiando os ex-jogadores e nós dando o nosso contributo dentro de campo aí, alegrando a torcida. Com certeza, a contribuição de vocês é fundamental. E mais uma vez, obrigado pela presença e pela parceria. A gente se encontra dia 12 de janeiro na Inhaia Mello e boas festas, bom Natal para você. E obrigado mais uma vez por toda a parceria de vocês. Valeu, Milha. E também obrigado por trazer o Dungão, teu irmão. A gente espera pelo Dungão também em janeiro. Obrigado, prazer é todo meu. Um Feliz Natal, um novo cheio de vitórias, cheio das bênçãos do Senhor, na família brasileira que precisa de Jesus. Um abraço. Estamos aqui com o Maicon, que ele veio de Guaianazes. Cidade Tiradentes, Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. Vim participar aqui do jogo festivo aqui. É isso aí, não é perto. É sinal de que tem gente que vem de todos os cantos de São Paulo para brincar. Ele participou da equipe que foi formada por sorteio, né Maicon? Jogou no gol. E aí, o que você achou de participar dessa festa aqui? Bom, fazia tempo que eu não jogava bola. Como eu sigo no Instagram, né, o Playbol no Instagram, a gente viu lá e eu resolvi vir aqui para participar do evento. Ah, legal você seguir. O que você acha desse trabalho todo que a Playbol faz de bate-bola, do Playbol Senos aqui com os craques do passado, divulgando não só a marca da Playbol, que é uma grande marca no seu site, mas divulgando principalmente assim, essa alegria que os craques do passado frisam realmente muito em passar. Futebol não é disputa, futebol é alegria. O que você acha de tudo isso aí? Eu acho bacana porque traz as crianças, você vê que fica com mais vontade de ir para o esporte, né, não fica se metendo com violência. Você vê uns jogadores assim, profissionais lá, você vê aquela goma senhora, veio com várias bolas para autografar, leva para o filho, é uma emoção, é emoção. Eu que sou corintiano ainda, gosto de emoção ainda. Hoje você lavou a alma, né? Hoje foi divino, foi divino. É isso aí, continua seguindo a gente no Instagram. E dia 12 de janeiro estamos na Playbol em Ayamelo. Se você puder aparecer por lá, vai ser um prazer receber você. Porque eu trabalho na Liberdade, aí é mais fácil deslocar, né? Aí eu vou sim. Dia 12? Dia 12 de janeiro você sai da Liberdade, pega o metrô, desce na Estação Dom Pedro e pega o Fura Filha e você está em casa. Nos vemos na Ayamelo, então. Muito obrigado por você participar dessa festa. Obrigado até pela sua alegria, pelo seu interesse em seguir a gente no Instagram. A gente conta sempre com você, tá bom? Obrigado. Obrigado, então obrigado pelo pessoal, os atendentes. Muito, muito bacana. E muito obrigado ao senhor também. Legal. É isso aí. Playbol é isso aí. A Playbol não é só futebol, Playbol não é só disputa de futebol society. Futebol é tudo isso aqui. A gente está aqui fazendo essa entrevista, vendo as quadras, vendo o pessoal se divertir, fazendo um churrasco. Playbol mais do que futebol. Playbol é alegria. Pessoal, chega por hoje. Foi um prazer estar de novo com vocês aqui. A gente espera se encontrar novamente dia 12 de janeiro de 2017 na Playbol Ayamelo para mais um Bate-Bola Playbol Sêniors. Boa noite. Boa noite.